Música Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer Deus abençoe a todos Policial penal Rafael Farias Maia assassinado na Cidade Nova em Ananindewa Na noite desta quarta-feira, 14 Um policial penal identificado como Rafael Farias Maia foi vítima de um atentado ocorrido no conjunto Cidade Nova 6 em Ananindewa, região metropolitana de Belém Segundo informações iniciais, o agente estava em um bar localizado na U-79, quando foi baleado por integrantes que passavam em um carro preto e um outro homem teria sido ferido de raspão durante o ataque ao agente O policial chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA da Cidade Nova mas não resistiu aos ferimentos e morreu viaturas da polícia militar fazem buscas pela área para encontrar os autores do crime que o senhor venha consolar os familiares de Rafael Fiquem com Deus E aí